. . . . . . . . Nesta semana, nós tivemos uma parada técnica em Pilar Loupa que foi à noite. E tem feito isso mesmo. Na seleção do Canadá, nós tivemos uma parada técnica em Pilar Loupa que foi à noite. No momento, para ter uma parada técnica em Pilar Loupa que foi à noite. Colocavamos a gente com a Pilar Loupa. Que foi a Pilar Loupa que foi à noite, a quarta-feira. Uma vez o seu time está soltando, mas... Obrigado.